Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube E hoje estamos aqui então no dia 2 de Junho, o grande lançamento do próximo FPS Tático 55 Que teve um enorme sucesso no mês de Abril com o Closet Beta na Twitch Muito por causa dos drops, é verdade, mas a realidade é que bateu recordes só em fase Beta Pessoal, Valorant está aqui então com Ignição Act 1 E não sei se isto é o nome da temporada, porque isto é a temporada 1 de Valorant Que também tem passo de batalha, tem algumas especificações aqui novas E tem todo o nosso perfil resetado para começarmos então a fazer aqui os nossos progressos A ganhar missões, experiência e sobretudo jogos Portanto, junta até 4 amigos e compete online Treina e faz algumas missõezinhas para desbloquear todo o tipo de itens Que por enquanto estão disponíveis nesta fase inicial de Valorant Que sobretudo, durante todo o tempo que Valorant esteja no auge Vai certamente melhorar todas as temporadas, todos os meses, com cada update É um jogo que está então nas bocas do mundo E que fez tremer muitas das grandes editoras da indústria dos videojogos É um jogo competitivo, é um jogo divertido E tem então agentes, que são os characters, os personagens Que nós vamos então escolher e jogar Desbloquear e ter certamente skins e etc Eventos também Portanto, é um jogo que começa hoje, dia 2 de junho A valer e a juntar o pessoal para então competir online Temos então aqui Valorant Agora não tenho aqui nada Portanto, tem 2.530 Portanto, vocês podem adquirir aqui os Valorant Points Portanto, multibanco Valorant Points, tem aqui 5,49€ Temos aqui Paypal, PaySafe, multibanco Até dá para pagar com o multibanco Temos aqui estes Radianita Ok, Radianite Points Que dá para aumentar Portanto, são usados para fazer skins de arma E outros tipos de conteúdo evoluírem no jogo Eles podem ser obtidos pelo passo de batalha Em todos os atos Ou comprados diretamente nesta página Ok Portanto, vocês usam o dinheiro real Aliás, usam o dinheiro real para comprar os Valorant Points E dentro dos Valorant Points Compram então os Radianite Points Ok, são coisas a explorar por vocês Entretanto, como não pode faltar E como eu disse aqui Ignição é o acto 1 Temos então aqui Passos de batalha Uh! Que é para fazer o pessoal Continuar e continuar e continuar E continuar a jogar E jogar todos os dias Pelo menos 1, 2 jogos Etc Portanto, temos aqui Uma arma A Spectre Kingdom Ok É uma arma fixe Pá, é uma arma assim Em torno de amarelo Pau! Muito fixe Olha, estamos aqui logo a primeira Eu nem estava a ver a primeira Temos aqui esta Bucky Kingdom Temos aqui o Chaveiro Gato da Sorte Temos aqui os Dead Red Knight Points Vamos chamar os Red Knights RPs E também aqui os Valorant Points Os VPs Ok Portanto Temos aqui o Recruta Card Ascendent Temos um novo mapa Que o mapa É! Nada mais Normalmente Que o mapa do Tutorial Temos então aqui Agora a Spectre Exatamente Grátis Temos aqui isto Este card E temos também este Colaborativo Ok Portanto Temos 5 E temos os Grátis Passando para a segunda parte Deste Battle Pass Temos aqui o Spray Explore Gorg Não é? Além do Ondalha com o símbolo do Valorant Temos então aqui também Esta caixinha Esta vez caixote Mais RPs Temos aqui o Recruta Com a nova agente Reina E temos aqui uma armazita Bulldog Culture Ok Está nice Muito nice Free Temos aqui EP1 MMX Ok Supostamente Aquilo é uma data Já não lembro bem De numeração romana Mas aquilo é um ano Mil Qualquer coisa assim Já não sei pessoal Já não sei 2020 Acho que é 2020 Já 20 Já 2020 Deixa eu ver Moeda Episódio 1 2020 Episódio 1 Supostamente Eles chamam o episódio A temporada Vamos passar para os próximos Temos aqui um clássico Mais um card Ok Temos aqui o spray Perigo Temos 10 radiant points Temos também aqui o queijinho Ok Queijinho está nice Temos aqui A stinger culture Ok Armas Mais RPs E Principiante Vamos aqui mais Um card Ok Vamos passar para os próximos Ok Temos até Basicamente as armas Correm todas este layout Friends and culture Ok Se for aí Acampando Curto Temos aqui o recruta Ok RPs E a sniperzinha Tiraram foi a skin da sniper Que eu recebi Mas pronto A Marshall Temos aqui o spray saleiro Que é free Já estava presente também na beta Temos aqui o spray Como é que é É um gato Mais 10 RPs Temos aqui o chaveiro rusquinha Podia haver que usar Seguindo para os personagens Certamente vai haver E é isso que Por exemplo Fortnite Que tremeu E a deu a sua nova temporada Por causa do lançamento De Valorant Teve e fez muito bem Que é a loja De itens E sobretudo De skins O CS também Abusou nas skins Dava para vender skins Armas Pronto Foi também Uma escada Para subir De grau a de grau Na promoção ao jogo Certamente Valorant Irá introduzir skins Também para os personagens Mas acho que Não temos nenhuma Agora aqui neste Passo de batalha Que como é o primeiro O pessoal comprava Do tipo Aí agora joga Desde a primeira temporada Agora fiz Temos aqui Mais a Phantom Mais 10 Radiant Points Temos então aqui 2020 Founder Esta sim Founder E aí Este gajo Já está Tão parado É bom Spray de tiro Queijoso Ok RPs GG Spray de tirador Temos também aqui O Spectre Diagrama Ok Está nice Ui Ui Sai de onde? Do filme do Tron Eita Ainda nice Com os leões Ali Olha as balas As balas Estão muito fixe Está muito fixe Esta arma Era 30 Ok Resumei aqui Radianta Mais Mascote Valorant Ok Bem Um Scott Do Valorant É um cão É um Corgy Sério A fazer com que eu rençar Naughty Dog Temos aqui Mais 10 RPs Agora Temos queijo Agora temos pizza Pizza com um smile Nice Temos aqui também O Spray For the Win Ui Ghost Dot X Está fixe E Free Points Temos aqui RPs free E também O loop solitário Os free Era o que estava disponível Na beta Caso ainda não tenham percebido Está fixe Spray Vida de Vandal Temos aqui A bala Ah esta é fixe Esta é fixe Esta é fixe Ok Valorant Alvurecer Mais RPs Temos aqui George Dot X Temos aqui O Spray Ursático É um spray fixe Passando aqui Para os últimos RPs Operator Spray Reticula Letal Chaveiro Caixote Radianita Ok Ah ok Aqueles caixotes verdes Ui Temos aqui A Vandal Com um aspecto Muito fixe Um aspecto Atron Legacy Vezes 2 Temos aqui O Chaveiro Torredeira Ok Está nice Vamos para o seu termos Do passe da batalha Spray Estamos junto Ui Temos aqui O Ascendant Flutuant Está muito nice Muito nice Ok Vamos ver Então aqui Também Mais um Card RPs E O grau 50 Deste passe De batalha É esta Saquinha Ok Com o Front Kingdom Ah pá Não é assim Muito espetacular Não é Depois também Temos aqui Também o episódio 1 2020 E temos aqui Free Classic Kingdom Ok Ok Temos então Baseado Do novo mapa Então se calhar Não Não me fizeram Isto um pouco Mais complexo Porque É a primeira season Não é A primeira season É assim nada Espetacular É para o pessoal Aprender a jogar Muita gente Agora vai entrar Nos servidores Que não conseguiu Experimentar a Closer de Beta Mas o que é certo É que este jogo Como está neste momento Nas bocas Do mundo Muita gente Vai querer jogar Muita gente Vai querer experimentar E se calhar Vamos ter Alguns servidores Down Alguns servidores Desligados Alguns problemas No jogo Portanto Esta Agora já Tenha Battle Pass Temos aqui Uma season Para nos Habituarmos A este novo jogo De Riot Games De Riot Games Que é Valorant Portanto Temos aqui Um FPS Tático De 55 Ao estilo De CS Com alguns Modos de jogo E um dos Modos de jogo Que Que entrou Temos aqui Estão aqui E um mapa Este é um mapa Que na Beta Servia para tutorial Para experimentar Têm aqui Vários personagens Já desbloqueados Vamos usar aqui O Phonics Já Um gajo Eu curto Vai lá A música também É muito fixe Tem aquele ritmo Assim de De impasse De De ansiedade Mas ao mesmo tempo É uma música pesada Também é uma música Bastante fixe Ok Shift Bastar a arma Baixar Ok Estar nos dois Portanto Temos aqui Este Layout Das cenas Todas no ar Isto lembra muito O Cubo Kevin Não é? Aquela ilha flutuando Por cima do Kevin Portanto Também está fixe Ok Vamos por aqui Supostamente Eu não vou jogar Contra ninguém Não é? Fruto e verdura Ok Peixe Para causar Detruisão Vamos lá Vamos lá Quem não sabe O que é que serve Vamos até ali Aqueles panzinhos Isto é tipo boost Ok Tipo boost Melhorar a arma Ok 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 Supostamente Isto é um contra um É um x1 Como quiserem chamar Vamos aqui por cima Vamos só conhecer aqui Um pouco o mapa Ok Não dá para ir para aqui Mas dá para disparar Ah dá Ok Fiz Vamos aqui Uma chanelita Dá para ficar sobre o adversário Aqui escondemos Uma coisa que eu acho fixe É esta porta aqui Que dá para interagir Ok Ok Um esquilo Esquilo Acabem ali uns bonecos E para velocidade Ah realmente Isto são boost O que também é muito fixe Este mapa é muito fixe Porque é pequeno Ok É para fazer aqui Umas fights porreiras Temos aqui Este espaço aberto Não Debloquei aqui Portanto não dá para cair do mapa É muito fixe Ok B Temos esta torre aqui Enorme Entretanto Ouviu-se aqui Uma subscrição Do Pedro Salgueiro Mas apareci aqui Mencionado aqui no vídeo Porque subscreveste Enquanto eu estava a gravar um vídeo Tu subscreveste o canal Isto nem sequer é live Mas pronto Temos aqui esta Última rodada Antes da troca Quer viver sério? Então toma Ok Temos este dispositivo aqui Vamos esperar que a roda comece Vou fazer aqui um barco Deixa eu mostrar como você faz A gente vai fechar aquela porta Certo Oh Yeah Pessoal está fixe Não vamos jogar mais Vamos sair Porque Ahm Quero sair da partida Ok 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 X1 Strike da partida Fiz alguns jogos Não é? Temos aqui então também Ahm A loja Digamos assim Temos aqui uma coleção sublime Que é o mais caro Não é? Temos aqui Comprar pacote 7100 Valorant Points Temos aqui Este pack tudo Agora já tem Isto é o que? Isto é o machado Ha Isto foi aumentando Está fixe Vamos só ver aqui 7100 Vamos só ver Quanto é que isto vale Isto pack 7100 Ok Oi Tem que se comprar aqui O de 99 Ou compra-se aqui Um de 54 euros Mais Ora 5 6 Não tem que se comprar Aqui um destes 70 euros Fogo 70 euros Muito caro Muito caro Esqueçam Pois temos aqui Em termos mais baratos Como por exemplo Aqui este Que curte mais Mais até 800 Deve ser o mais baratinho Que existe Vanda luxo Também está nice Isto estava tudo disponível Na beta Temos aqui este Que para mim é novidade Ok Esta pistola Isto é assim Tipo revolver Temos aqui Depois as armas Que também vamos mudando Para as seguintes possíveis Nesta 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 operação já final do jogo Temos aqui os chaveiros Bons Deixa ver Tudo muito nice Temos aqui também As cartinhas Vamos escolher aqui o recruta Temos aqui para a card Muito nice Temos aqui também os sprays 3 sprays os preços é o mesmo mas há vários segmentos como vocês podem ver aqui, pré-rodada portanto, antes do jogo começar no jogo, propriamente a meio do jogo e também no final do jogo, dá para inserir agentes, temos então aqui o Cypher, não é? que tem estilos, temos também o Omen, temos a Raze temos a nova agente Raina, ok? temos também o Viper Brimstone Jet Phonix Charge Sova, Bridge temos qual sai for cerveja portanto, ver contrato as coisas para desbloquear com ele habilitar níveis, isto é tudo para comprar se quiserem comprar isto tudo, dá logo para comprar tudo, portanto capítulo 2 capítulo 2 não percebi bem aqui os capítulos capítulo 1, capítulo 2 ok, são os personagenzinhos o arsenal tudo aqui possível muito fixos, saberzinhos está cá tudo temos aqui jogo para habilitar agentes grátis portanto temos que jogar, não é? temos aqui o passe da batalha está tudo desbloqueado não é? portanto aqui é para ativar recompensas premium agora nós vamos fazer isso e vamos ativar então portanto mil quanto vale mil? quanto é que é mil? vejam aqui nós temos que comprar isto portanto a Season Pass custa 12 euros temos que gastar 12 euros para ativar vamos desbloquear ok agora temos isto tudo eu vou estar no nível 5 isto agora está tudo bloqueado supostamente desbloqueamos tudo isto à medida que fomos jogando portanto ficamos aqui também sem classificação ok personalizado pá, eu acho que o jogo agora está muito melhor não é? porque é um jogo assim que está no ainda em fase BB mas vai ter o seu crescimento rápido vai ter certamente uma comunidade muito grande e vai ter um apoio incondicional pela Riot Games que não permite shit e vocês sabem que os X e essa cena toda no CS é uma coisa que chatea um bocadinho um bocadinho se não muito e com League of Legends por exemplo não acontece isso portanto temos aqui um jogo que vai estar bem protegido vai estar preparado para lidar com os grandes os grandes títulos da indústria vai ser competitivo já está registrado nos esports e basicamente temos também uma comunidade já a crescer bastante grande e com o apoio incondicional das redes sociais que promovem então o jogo e todos os apetites que eles tiverem e todas as todas as novidades que venham a sair então de Valorant portanto pessoal saiu Valorant ignição acto 1 tem no canal já o trailer e também o trailer de apresentação e também o trailer de gameplay e basicamente agora vamos ter uns vídeos ou uns live streams live streams se possível na Twitch com os melhores momentos ou os jogos por inteiro totalizando o número de rondas que cada jogo tenha vão passar então para o Youtube claro que numa versão numa qualidade um bocadinho mais baixa que o normal porque vão ser captados através das live streams pessoal Valorant ignição acto 1 2 de junho 2020 marquem esta data porque saiu mais um grande jogo para nos viciar sou Netbear espero que esteja tudo bem com vocês espero realmente que descarreguem Valorant para possivelmente jogarem também comigo terão que ser bons porque nós vamos todos arrasar ative o sininho para novas notificações sobre novos conteúdos no canal visite as minhas redes sociais deixe o like partilhe com os vossos amigos e sobretudo deixe aí nos comentários qual a tua perspectiva para Valorant ou se já jogaste ou se também estiveste na Closed Beta qual a tua opinião sobre este jogo mais uma vez obrigado por assistirem Netweb is off arrasem